Boa tarde, pessoal. Mais um vídeo aqui no canal, né? Mais uma OCP aqui no canal Roteiro da Vida. Eu sou eu, Kai, né? E o vídeo de hoje, ele é um vídeo pra debater um conto que foi encomendado, né? Aliás, quero agradecer a Maria, né? Por ter feito a encomenda. Muito obrigado. Tipo, eu fiz um conto meio curto, né? Ele é um tema muito difícil que ela propôs, assim, acho que muito amplo, né? E eu não sei se eu dei conta, porque eu fui pelo caminho meio que mais fácil, pelo menos pra mim, que seria uma especulação mais poética, uma prosa poética, né? Uma coisa mais filosófica e experimental, assim, que é uma coisa um pouco mais desregrada, eu diria, né? Não tem tanto uma estrutura... uma coisa mais... parece mais mesmo experimental mesmo. Não tem uma estrutura de conto muito tradicional, eu diria. Mas é um conto curto, porque além do tema ser difícil, ele é muito... Se eu fosse elaborar, ia... Daria. Daria pra elaborar mais. Daria pra fazer uma coisa mais bem feita, talvez. Mas eu quis fazer uma coisa mais filosófica mesmo, talvez, e ficou um pouco pequeno. Bem, faz parte, né? Nem sempre a gente tá num... É que a gente tem uma ideia, sabe? E a gente leva a cabo a ideia, e eu poderia ter feito uma coisa um pouco mais ampla. Mas de um modo ou de outro, o tema de hoje que eu vou debater é inspirado nesse conto. Enfim, desculpa por ele ser curto, né? E por ele ser... do jeito que é. Eu acho que ele é bom, num certo sentido, não sei. Mas ele tá ali, né? Mas eu realmente penso que poderia ter feito uma coisa mais, sei lá, complexa, né? Eu fiz uma coisa muito simples, talvez até rudimentar. Mas de um modo ou de outro, eu queria debater, inspirado nele, uma coisa sobre os princípios, né? Que é um conto sobre a cosmogênese, né? Então eu gostaria de debater qual a pegada, né? Qual é a... as particularidades, né? Do que significa um princípio, do que a gente entende por princípio, né? É uma palavra, assim, gerando um próximo... Em parênteses com gênesis, em parênteses com origem, né? Tipo um paralelo, né? Uma palavra que a gente entende meio que nesse intrincado daquele start inicial, né? Daquele ponto de partida. E eu tava pensando assim, né? O quanto é difícil entender um princípio verdadeiro, né? Um princípio que seja... Que não tenha um princípio anterior a ele, né? Um princípio real, assim. Um ponto de partida. E a ideia era entender um ponto de partida inicial de tudo, né? Pelo menos é uma coisa dificílima, né? Tipo pensar qual o início do início. O início, sim, que não tem um início, né? O início a partir de onde o início é, de fato, um início, né? E, nossa, assim, é... É difícil. É bem difícil. Aí, o que eu pensei, né? Precisei debater aqui qual seria essa pegada, né? Essas particularidades, essa... Que a gente debate, né? Quando a gente pensa em princípio. Aí, eu pensei assim... Ah, a gente pode pensar, por exemplo, no princípio da nossa existência. Como indivíduo, né? A partir do momento que a gente é concebido, né? A gente tem uma escolha, né? Da onde que é o início. Aonde que é o início da individualidade nossa. A gente pode pensar que é a partir do momento da fecundação, onde os gametas se encontram. E uma nova individualidade, meio que uma célula começa a se multiplicar, né? Essas duas células começam a se multiplicar em múltiplas células e criar tecidos específicos, enfim. Em gerar a complexidade de um indivíduo. Esse talvez seja um bom princípio. Mas aí, ele é um princípio biológico. E o princípio desse princípio biológico não é ali. O princípio desse princípio biológico é a... A origem mesmo. O momento onde essas células que se fundiram, esses gametas que se fundiram, nasceram. E da onde eles nasceram? Aí tem essa pegada. Eles nasceram, enfim, foram produzidos dentro do corpo dos nossos pais, né? Ou a gente pode pensar que o princípio pode ser na consciência. Então, a partir do momento que o sistema nervoso central se forme e o feto tenha um intelecto, né? Digamos, um princípio sensível. É que o cérebro é o sistema nervoso central, onde você aglutina toda a sensibilidade, né? Tanto intelectual, quanto sensibilidade de sensações mesmo. Como que os sistemas periféricos, que são os outros tecidos, não, tirando o cérebro, né? Que aglutinam as informações e levam para o cérebro para ele computar isso, dar uma dinâmica, uma materialização da sensibilidade, né? Sem o cérebro não existiria algo que lesse as informações. E uma informação não lida é uma informação estéreo, né? Tipo, pense em seres que não têm um cérebro, pense em seres que não têm um sistema nervoso central. Se você não tiver algo para ler essa informação, essa informação é meio que aleatória, né? Caótica, digamos. E esse é um dos princípios que você pode para debater e para justificar o conhecimento, para justificar o intelecto, a razão, a consciência, enfim. Tudo aquilo que a gente dignifica como humano, né? Como elaborado dentro do meio, né? E aí também caiu para o lado de, ah, somos superiores porque blá blá blá, e percebemos de tal modo e conseguimos interagir com tal e tal complexidade. O que eu acho complicado de falar, mas... Mas voltando para o princípio dos gametas, né? A qual origem dos gametas? E aí ele é constituído. Um gameta é uma complexidade de moléculas, é uma estrutura celular, né? Com as suas características, né? Quais os princípios do gameta, né? E a gente pode pensar naquilo que o forma, qual a teia que dá a origem para que esse princípio seja um princípio. Então temos como se fossem infinitos princípios, um dando origem ao outro, mas a gente quer saber qual o princípio mor, assim, tipo Deus, né? O princípio inicial, o primeiro motor, né? Se for falar de Aristóteles. Mas enfim, qual é a primeira força, né? Aí você pensa nos gametas, aí você vai ter uma interação ali de transferência genética, né? Do código do DNA, que dá o ponto de partida para que eles consigam se interagir com as moléculas e formar a sua própria estrutura, né? Eles têm uma espécie de código que orienta eles a serem estruturados como eles são. Aí você pensa, ah, então esse código é aquilo que é o princípio dos gametas. E qual o princípio desse código? É um código anterior, rudimentar, mais rudimentar ou menos rudimentar, não sei, que veio de uma outra interação molecular. Aí você pode pensar, ah, dos walls ou de outras coisas que tinham já esse código, esse código mais ou menos moldado, né? Ou mais ou menos estruturado, que foi se moldando em suas potencialidades e dando origem a diversas estruturas celulares. Essas estruturas celulares têm essas funções, essas funções foram aplicadas e uma dessas funções seria a aglutinação de dois gametas que gerariam o feto ou gerariam a nova vida. Voltando, voltando e voltando ao princípio do princípio do princípio, ou como esse DNA foi sendo gerado. Foi sendo gerado a partir do momento onde você tem o princípio da humanidade ou o princípio de uma espécie, né? Mas antes de você ser humano, o que você era? Tem aquele paradoxo do ovo da galinha também, que é interessante, que eu tenho um orientador de ser, né? Ele falava assim, o que vinha antes, o ovo e a galinha. E a resposta dele era interessante, que ele falava que era a proto-galinha, a resposta desse enigma, né? Que não seria galinha ainda, seria uma galinha geneticamente muito próxima com uma diferença suficientemente diferente para que ela não fosse uma galinha e que ela gerasse, enfim, seria uma zona de transição entre algo que não é uma galinha, é uma outra coisa, e algo que ainda não é uma galinha. E essa sutileza, entendeu? O princípio estaria aí. Aí você pensa no humano. Qual é o princípio de onde o humano se tornou humano? E você pensa nessa complexidade de cadência, de situações, né? O proto-humano. Qual é o proto-humano? O proto-humano é aquele que tem uma diferença suficiente de DNA para que não consiga reproduzir com o humano, que a espécie se isole, né? Se torna uma espécie única. Então, a partir do momento que essa mutação se envelopa, né? Se torna o humano como algo individual e meio que isolado, né? Que não consegue mais reproduzir com aquele que deu origem a ele, né? Que é o proto-humano. Então, o humano nasceu. Então, esse é o princípio do humano. Mas esse princípio, ele não é um princípio absoluto. Ele é um princípio dentro de princípios também, porque ele só é existente, né? E digno, porque ele veio de um proto-humano. Então, qual o princípio que deu origem... É uma coisa bem causal mesmo. Qual a causa ou a coisa que deu origem e fecundou o proto-humano? Qual as características de um proto-humano? De onde ele vem? Você vai retrocedendo, retrocedendo. Até onde você chega às origens mais rudimentares, digamos, de uma biologia. Você vai retrocedendo, retrocedendo. Chega nas nossas aulas, retrocede, retrocede. Chega, eu não sei, eu não sou biólogo, eu não manjo disso. Se quiser ver... Tem uma sessão de vídeos do canal do Nerdologia que explica bem isso. E recomendo que vejam, porque, enfim... Aí vai retrocedendo princípios em princípios. Até chegar no princípio da vida. Que seria as moléculas rudimentares da vida. Aquilo que acompanha o chomps, né? Quando a gente fala que é carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio e fósforo, né? E essas moléculas interagem de tal e tal modo. Tá, aí seria o princípio do princípio do princípio. Ainda não. Porque antes das moléculas tem os átomos. E os átomos que a forma tem tantas, a gente separa em camadas eletrônicas, em camadas de força. Em camadas de componentes de partículas, né? Quantos átomos são compostos por complexidades de partículas. Que são tanto os elétrons, quanto os nêutrons, quanto os prótons. E até esses são subdivididos em subpartículas. E eu não vou ficar falando das subpartículas, enfim. Mas qual o átomo inicial? A gente sabe que o átomo que tem menos elétrons, que já é uma estrutura, no caso, é o hidrogênio. Então, o princípio de todo, a vida é uma coisa que não é viva. Nesse sentido. Que seria o hidrogênio. Hidrogênio que vai dar em hélio. Que vai dar em N outras moléculas. Que vão se separar como se fossem espécies também. A gente pode pensar no humano. O humano não reproduz com outras séries que não sejam humanos. O hidrogênio como se fosse uma espécie. O hélio como se fosse uma espécie. Eles meio que interagem com uns com os outros. E a complexidade de integração deles gera uma outra molécula. Que é composta tanto de hidrogênio, por outros... Tipo, por água, por exemplo. Composta de oxigênio e hidrogênio. Essa interação complexa gera um sistema. Que ele é uma espécie de espécie. Um ser, né? Como se a gente fazia um paralelo. A hidrogênio é como se fosse um humano. E o hidrogênio isolado seria como se fosse uma bactéria, digamos. Não sei. Se você pegar moléculas complexas, enfim. Aí, ou o oxigênio isolado é uma célula vegetal. Porque é uma bactéria que já possui cloroplastos, né? Ou pode ser uma outra que tem eucarionte. Ou seja, se é uma célula... Não uma bactéria, mas uma célula eucarionte. Que vai... O próximo passo seria ser uma célula pluricelular, no caso. Você pode entender desse modo também. Então, as moléculas inorgânicas interagindo ali como espécies, né? E para elas reproduzirem... Aí é bizarro, né? Aí não vai entrar um paralelo e vai ficar confuso. Mas, de um modo ou de outro, elas precisam de uma certa semelhança de espécie, né? Tipo, a água é composta de inúmeras moléculas de H2O. Que são moléculas compostas por hidrogênio e oxigênio. E, no mesmo modo, o que o humano é composto? Muita coisa. O humano é composto por tudo, né? Por todas as moléculas que ele é fundamentado. Por todo um processo de estrutura e relação com o meio. Uma troca constante de moléculas. Seja respirando, seja se alimentando. Seja sendo sustentado por moléculas. Porque a gente é sustentado por moléculas. Mesmo que a gente não se alimente e não respire elas. Tipo, a gente vive de acordo com essa teia, né? Tipo, a gente precisa do sol. Que a gente não necessariamente vai consumir diretamente os fótons. Mas os fótons vão para as plantas. Que, enfim, entram no metabolismo elétrico delas. E acabam caindo em certas moléculas das plantas. Que são as moléculas que a gente consome. E são aquelas que são as fontes de energia. Que nos desenvolvem e nos fazem se desenvolver como essa substancialidade de espécie humana. E é isso. É muito complicado. E qual a origem da molécula? A gente pode ir pensando qual a origem de tudo, né? A gente vai voltar para o Big Bang. E vai ser esse o princípio real das coisas. Esse é o princípio antes de existirem hidrogênios, né? Onde a massa de energia é só massa de energia. E eu não sei o nome disso. Eu não tenho nenhuma ideia. Deve ter nome. Sempre tem nome. Esse caldo primordial. E antes desse caldo primordial, existe um princípio. A gente meio que estanca ali. A gente escolhe ali. Porque é onde a gente tem informação. Então, até onde a gente consegue visualizar pela experimentação do meio. E conseguir criar em linguagem e metabolizar isso como conhecimento. A gente chega ali nesse instante. Nesse instante onde aparentemente antes do Big Bang existe alguma coisa. Sempre teve um princípio além do princípio. Só que é um princípio do meio que desconhecido. Então, ele é um princípio não descritivo. E no fato, não pode ser colocado em linguagem. Mas o princípio do princípio que não pode ser colocado em linguagem também existe. E a gente não tem a mínima ideia. E o negócio vai longe. E o tempo se torna eterno. E atemporal. E vai embora. Assim, tipo, imagine a escala disso. A escala de toda essa complexidade. E é engraçado. Porque as nossas perspectivas epistêmicas. Do que a gente entende por tempo. Do que a gente entende por espaço. Por exemplo, pega um indivíduo. Pega você mesmo. Pensa no presente. No hoje. Esse presente é uma rememoração e uma alocação da complexidade de todo o universo. É como se esse presente é dependente de todo o tempo do universo. De toda a existência. De todos os princípios. Até aqueles ocultos que a gente não consegue verbalizar. Esse instante depende. E ele está interligado com toda a cadeia de relações. E toda a cadeia de transformações. Do todo. Do todo universal. E meio que tá. Tudo bem. Tem uma posição aqui. A Terra ali. O Sol ali. Essa posição é relativa a todas as outras posições possíveis. De todas as outras estrelas. De todos os outros astros. De todos os astros componentes da galáxia. E de todas as galáxias. De todo o universo visível. E de todo o universo invisível. E de todas as teorias que a gente estabelece como possíveis. Tipo. De antimatéria. De energia escura. De matéria escura. De todas essas relações. Até tem coisas que a gente não consegue nem saber se relaciona ou não com esse mundo. Mundo, digamos, palpável. Da nossa realidade universal. Tem coisas que a gente não sabe. Assim como o princípio do princípio. Ou antes do... Como não tem informação. Aquilo que nem sequer consegue ter experimentação. Ou reflexo. Ou rastro daquilo. E a gente estanca. Então a gente tem que escolher um princípio. Que no caso. Eu não sei qual a gente escolheu. Eu acho que foi o Big Bang. Não sei. Tanto faz. Mas esse seria o princípio pertinente. E válido. Por todas essas circunstâncias. Então é isso. Esse seria um dos princípios válidos. Existem princípios anteriores a esse. Mas voltando à temporalidade. A gente depende. Nesse instante agora. Presente. De toda uma carga de existência completa. Para a gente dizer que está no presente. Imaginando o presente. A gente teve que interagir com o presente estendido. Que é um presente de... É um presente encadeado. Não que ele seja determinado. Mas ele está amarrado. Então tudo o que a gente pensa. Todas as palavras que a gente se manifesta. Num instante. Num instante do momento. Do agora. Ele só é um agora. Exatamente por esse agora. Por esse presente. Por esse instante. Estar distendido. E englobando. Todos os instantes anteriores. Que o compõem. Ele só é fruto da complexidade. Você não pode ter um instante isolado. E não interligado com a anterioridade. Com o que a gente chama de anterioridade. E entende de anterioridade. E mesmo com a posterioridade. Aí é complicado. Aí entra no ponto. De que... É como se o futuro também pudesse. Talvez em certo sentido. Ser determinado. O que é complicado. E melhor não debater isso agora. No momento. Mas vamos só entender que o momento atual. Que é o presente. Ele é distendido. E sustentado. Por toda uma complexidade de relações. Que o possibilitam. E é uma teia absurda. De informação. Que um indivíduo nunca conseguiria captar. Embora ele seja composto por essa informação. Como se um indivíduo também fosse pleno e total. Porque ele é parte. E a parte faz parte do todo. Ela reflete o todo. E ela está no todo. E exatamente por ela ser parte. Reflete o todo. Ela também é o todo. Em certo sentido. Isso dá altos problemas para pensar. Muito problema. Isso é bem complicado. Mas imaginando que esse instante. Que é possibilitado. Que ele nasce. Que ele se origina. Ele é um instante que se origina. Por causa de uma distensão distante. Ou seja. Uma distensão de um princípio. Um princípio que. A gente estava falando de princípios. Princípios que são como se fossem separados. Em vários e múltiplos. Como se cada princípio desse princípio. A um outro princípio. Infinitamente. Mas a gente pode pensar que existe só um princípio distendido. Que engloba todos eles. Também. E que é um uno. E que. E que todos os subdivisões deles. São como subdivisões. Não necessárias. São de subdivisões. Funcionais. Mas que. No fundo. Elas são meio que. Como é que é a palavra? Auto refutado. Elas são cíclicas. Como se elas fossem. Ah. Tem uma palavra para isso. É uma. É um princípio. Redundante. É uma coisa redundante. É uma coisa meio que tipo. Falar de N princípios. Dentro de um princípio. É redundante. Porque. É como se você chovesse no molhado. Assim. Tudo bem. Você pode. Ir lá. E investigar. 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 Mas. Aquilo que você investiga. Já está dado. Nesse sentido. Bizarro. E todas as subdivisões dele. É o todo. E. Isso é bem complicado de pensar. E esse conto que eu criei. Ele é essa pegada. O quanto é. É absurdo. Assim. É inimaginável. A complexidade de relações. Para você entender. O princípio de alguma coisa. E é. Aqui a gente vai entender. A gente vai estancar numa essência. Né. Numa. Numa. Estrutura. Meio que. Necessariamente. Meio rígida. Tanto para ser descrita. Quanto para ser. Debatida. Por exemplo. A gente tem vários estanques. A gente pode estancar em gametas. A gente pode estancar em célula. A gente pode estancar em DNA. A gente pode estancar em átomo. A gente pode estancar em partícula. A gente pode estancar em indivíduo material humano. Ou em indivíduo de conhecimento. Ou em Big Bang. A gente vai estancar em inúmeros. Pequenos. Pequenas estruturas. Organizadas para que a gente consiga conceber. E interagir. Com aquilo que a gente chama de real. E essas estruturas. Elas dissolvem. Porque. Imagina assim. Antes de você nascer. Por exemplo. Existiam essas estruturas? Essa é uma questão filosófica. Existia o universo? A partir do momento que você ganha essa consciência. Que se diz válida. E se diz capaz de descrever essas estruturas. E de conhecer essas estruturas. Esse conhecimento. Ele é de fato real. São outras questões que você pode pensar. Você existe. No sentido de. Essa unidade sua. Ela tem uma possibilidade de ser. Isolada. Não isolada. Mas. Alto o suficiente. Plena. É. Um ponto de fuga. Sólido o suficiente. Para dizer que ele subsiste por si mesmo. A gente não subsiste por si mesmo. Esse que é um ponto. A gente sempre está em interação complexa. E. A gente não só está em interação complexa. Na nossa casca. Como um indivíduo. Mas internamente a nossa casca. Como um indivíduo. Com aquilo que nos compõe. E tudo aquilo que nos compõe. Também tem interação complexa. E o que é pequeno. O que é grande. O que é longe. O que é perto. O que é certo. O que é errado. O que é conhecimento. O que não é conhecimento. É sempre uma espécie de escolha. É sempre uma espécie de. Princípio. De. 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 Estanca. De. De. Marco regulatório do conhecimento. Marco regulatório da realidade. E é isso. É essa discussão. Mano. É. Por isso que eu falei. Esse conto foi curto. Mas eu também não sei. É um puta de um trampo. Assim. Isso é um puta de um trampo. A gente pode ter. Inúmeras articulações. De. Justificativas. Ou de. Zonas mais ou menos. De. De estabilidade. Epistêmica. Onde. Ah. Por enquanto. A gente. Vai ficar nisso. Porque é isso que a gente tem. E é isso que a gente vai fazer. E é a gente que a gente faz. Não tem muito como sair disso. Mas. É muito delicado. Porque. Tudo é essa zona de estabilidade. Ela não tem estabilidade. E a partir do momento que uma pessoa morre. O universo dela. Colapsa. Ou a partir do momento que uma pessoa nasce. O universo dela se transforma. É como se cada molécula. Ou cada indivíduo. Fosse um universo. Paralelo a diversos inúmeros. Universos infinitos. E isso também. Não tem outras teorias filosóficas. E outros sistemas filosóficos. Que debatem isso. Um indivíduo como o universo próprio. Que tem o seu princípio e o seu fim. Que se distende. Em um princípio e um fim maior. Em um significado maior. Nesse sentido. E o quanto isso. É meio arbitrário. E meio absurdo. Mas também é o que é. E é isso. Não sei. Só pra você ver. Eu acho que esse vídeo aqui. Foi o mais porra louco. Dos vídeos que eu gravei no canal até agora. Porque é um assunto. Difícílimo. Absurdamente difícil. É isso. Que eu queria debater. Eu não sei se eu fico enrolando. E fazendo o vídeo crescer mais. Por besteira. E dá pra voltar. A gente pode voltar a debater isso outro dia. Mas é essa. Fica sem resposta. Fica aporético. Fica bizarro. Obrigado por me ouvirem. E essa foi a. Obrigado novamente pela encomenda, Maria. Essa foi a extrapolação filosófica. Do conto, no caso. Do conto que eu escrevi. Por encomenda. Obrigado por me ouvirem. E até uma próxima, pessoal.